Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Aí, satisfação rapaziada, tamo junto Aí, eu sempre vou puxar esse grito, tá ligado? Vem comigo geral aí Isso é roupa cultural, batalhando o tempo, o que vocês querem ver? Só que! Isso é roupa cultural, porra, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Só que! Então, a minha coisa que eu vou rimar no matador de um louco, eu não vou cá do lado Tá ligado com a mulher, tô rimado, né mano, né aniversário Vem cá na boda, me chega de mata, a chupa tem 41, dicionário Vai sair sangue, só do adversário Tá ligado mano, dá pra tudo contigo, porque você desabençou a abateia Porque tá tipo um espirade, fica fazendo speed, tá falando várias merda Aí, tá ligado, que na rima eu não sou provarde E ainda assim por cima, me chamou de espirade Mas um bagulho é doido e me arrima demais Tu nem escuta raciométrico, só escuta raciométrico Só escuta raciométrico, é um animal Eu escuto de preso, eu não sou raciométrico, não raciométrico Tu não é raciométrico, mas tudo é um político Você sabe que eu vou abalando o tempo psicológico Obviamente eu uso o meu raciocínio lógico Fazer tua parada, a propensamento da lógica Óbvio que não quer te dar batalha e entupir o cu de vodka Cidade de sacanagem, eu não pergunto Não usa isso, eu tenho rap de mensagem Tu não é raciométrico, não é raciométrico Por isso que eu amenda Eu acaso pro truco, você se muda Você tá firme, né meu barulho, já não esquece Quer rap de mensagem, eu vou te mandar um SMS Mas a parada é banda, e eu sou pintalheiro Quer rap de mensagem, vai trampar de carteiro Se ligar na parada, vai trampar de carteiro A chapa de cadeira é só a última partada Só a última jogada E eu sou do tipo do ar, o moleque é minha Última safada, então é o nome do fute de México Só que você travou e não mandou no flow Por isso que na batalha você ainda nem começou Sabe que eu vou te matando pra casa do caralho Quer falar de casa? Então eu sou o ar do baralho Eu mando rap com certeza, mano Eu vou te gastar, tu é o ar do baralho Mas hoje você só tá plantando Então pare de tampar, que você não vai me ganhar Sua mente vai ficar aqui no mesmo lugar Quem tá me loucou ver essa canção? Aí, dá pra você comer no mic, eu tô travando aqui no... Vou usar o mesmo mic, eu tô travando aqui no... Aí, que se... Aí, que atender agora, cara? Tá casado? Não, 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 não... Aí, que se... Aí, que se... Aí, que se... Seguir! Cê vozinho pra caralho, Coutinho com tupicoide Enquanto tu perdi em fute, Tua menina que faz sorte Tu é, toma a tua peça tu te mata Cé feio pra caralho, mas pronto eu subaco Ei, tá ligado né meu mano que eu chego na rima e eu já me destaco O cara que chega do lado falando, tocando rapando subaco Mas tá ligado né meu mano, eu vou rimando nesse ataque Cê bordinho não impedi o notário de matar Tupac Política eu te mato é questão de aceitação Vai ser a vacilante eu te mato na improvisação Porque você não é índice, não faz o pé do cabelo com o facol Ei, tudo bem mano? Sabe eu que eu te mato? Vou rimando agora, vou sem receio, realmente eu vou admitir Mano, desculpa, eu sou muito feio, mas a parada é muito doida Eu sou feio e essa é a realidade, posso ser feio Uma coisa que a mina gosta de mim, ela gosta de verdade Ele tá bem Ele tá bem Caia boca porra, quem já olha pra sobrar minha aparência Que pegou fogo e foi apagado na palada Porra, tá ligado meu mano, eu chego mentindo Você, tipo o rimão, e o rimão sai rindo Ei, só tem que pôr que eu tô contigo O rimando na frequência Vou mandando agora na ideia Esse cara simplesmente só falou de aparência Mas tá ligado o rimando, mano Eu vou rimando sem deboche Cê feio não me pediu de vir aqui em 2017 e ganhar pro Rorote Com mais um, com mais um, com mais um Camais Soondure Com mais um, com mais um, com mais um Com mais um, com mais um, com mais um Com mais um, com mais um, com mais um Quem está linda a pomeráça de tudo eu Soules Aí, vê geral하기 para o Palie Vê geral na protesting Vê geral na pretextinha Você Oh o o o o O o o o o Oh o 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 o- advent?. Tudo bem, tudo bem, aham, aham Ei, ei, tá ligado que eu te mato e já tô no clima Eu sou gordinho, cada gordura que eu tenho, eu ouro em rima Eu te matando com isso, a MC O Vinícius Júnior não jogava no Real Madrid Nós nos temos um fudido, depresado, matamente a caca igual a Anquilo E com a visão, até o tempo que eu te mato agora Porque eu não te mostrei de rima Tudo bem, nós sabemos que eu te mato na rima rara Eu te meto uma que te mata, depois de um cara Até porque você se adotou na vara Ele fala mal de 1 quilo, depois vai no jogo séria Quando o jogo séria, tem a tristeza, não Não vai no chão, tem a qualquer peito, tem mais ou não Quando eu te sinto de rima Porque eu não tenho rima Por isso que eu te mato melhor, porque é a Maria Tudo bem, nós vamos ver um compronto Eu vou no teu jogo, mas eu sou tipo coruja desse lume Até porque eu tô matando de assalto Pverem esses caras rima que depois jogue o livro no ponto A Cá foi com a carinha, mano, é que é só o que não dá nem fio do disco Opa, 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 opa É que eu acaso passarinho, eu peço de uma comarimbal, eu venho com uma sopa de leitinha Eu não vejo os vídeos, eu ganho de mim, eu só sentia Que bagunho, mas na mente, essa é a minha rotina Tem que querer ir matando, mandando em cada linha Ele inclusive falou que tomou a solta de netinha Mas é engraçado tudo que eu pude perceber Ele não entende o pé a bar do RP O pé a bar do RP é menor Hoje chegou a sua morte Você não sabe nem o que significa hip hop Menor, quem sabe que tu não tem nada pra cultura Acaba o futuro que você não ressuscita Mas também em vários momentos Hip hop é um movimento, um ciclo é elemento Grafite, break dance e iniciou o DJ Em qualquer um desses pilares, manda te usar pra ser Como o que não já passou por aí, se jogou pra praçada Por isso que eu te bato, medo você é pro buraco De como a gente é o melhor, esse é a rima Na sua mente, sabe que eu faço, é muita doutrina Barulho pra Antônio! 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 Barulho do Nicolás Valter! Barulho pro Cleco! Mas só mudou aqui sobre o Eleitor . . Obrigado.